Passingue, estamos a ficar sem tempo, mas antes de terminarmos o nosso programa, vamos entrar rápido para a nossa rubrica Última Confissão. Tens de responder a primeira coisa que te vira a cabeça, mas de forma rápida, pode ser? Bora lá? Só uma, tem que ser dez. Não, são várias perguntas. Vamos lá, let's get it. Vamos embora, vamos aproveitar o tempo, vamos entrar agora para a Última Confissão com Passingue Toloba. Tá sentindo? Tá sentindo a música, Passingue? Essa música é de como abrir quase o salão. Passingue, primeira pergunta. A quem deves um obrigado? Bem rápido. Meus filhos. Boa, respondido. Passingue, em que situação entrarias em uma luta? Se a mulher me trair. Boa, respondido. Alguma vez, a tua esposa ou namorada castigou-te e mandou-te ir dormir no sofá, no cadeirão? Castigo os mais fortes. Mais forte do que esse. Pode dizer um deles? Levar nas costas, fazer uma semana sem fazer amor. Muito bem, respondido. Que parte do teu corpo menos gostas? A cara. Que parte do teu corpo mais gostas? O leão. Atenção aos termos, Passingue. Vou falar como? Assis, você é o que eu gosto. Passou, passou. Ok. Passingue, já fizeste as pazes com a tia Florinda? Nunca! Passingue, já fizeste as pazes com a tia Florinda? Nunca! Mas nunca por quê, Passingue? Porque ela teve um programa que disse que os kuduristas são fobados. Ninguém é fobado. Às vezes, há debilidades da vida que nos deixa de bater porta para comer bocado para conseguir vencer. E essas pessoas que têm um bocado ainda têm tido que as pessoas humildes são fomeadas. O importante é que todos nós vamos morrer. Então nunca? Nunca! Respondido. Passingue, bem rápido. Quero o nome de cinco kuduristas mais fracos. Passingue, Toloba, Pai Profeita, Pocapi. Nice, Passingue, Toloba, Pai Profeita, Pocapi. Aquele cantor quem é? Passa na ideia. Ah, mais, mais. Faltam três. Gattuso. Gattuso, mais quem? Faltam quantos? Faltam três. Gattuso, mais quem? Ah, mais. Reita Nice. Ah, mais, mais. Não, aquele Reita Nice está maluco. Vamos ver a maluquece dela. Mais um. Quem mais? Pocapi, já falei. Gattuso. Não gosto de falar mentira. Eu gosto de falar só contaminado. Fala mesmo, fala, fala. Tem que falar que vem na ideia fraca. Gattuso é fraco. Sou eu, Passingue, Toloba. Pocapi. Flor de raiz. E a flor de raiz, mas quem? Mas quem? Não, só mais dois. Pode ser mais dez. Deixem só eu pensar os nomes. Mas quem? Que é fraco, que é o verso que não canta nada. Mas não canta mesmo nada. Que anda a fazer teste de sofá. Mas quem? Ih, forte isso. Mas quem? Flor de raiz, já falei. É fraca. Pocapi é a mãe da fraqueza. Mas quem? Outros cantores estão a perder. Mais, mais, mais. Dos homens. Fraco. Fraco. Esses nomes estão a ser. Esse cantor eu perdi a cabeça. Os cabelungas são bons. Preto o show canta boi. Então vamos pular para outra pergunta. Ficou essencial. Passing, se fosses um animal, qual serias? Um cão de estimação. Sim, senhora. São boi educado. Um cão bonitinho, não é? Um cão de estimação. Assim bem peludo. Porque tem uma namorada que está a criar um cão. Sim, senhora. Passing, o que preferias? Ficar trancado durante duas horas no elevador com o pai profeta ou ficar em uma ilha deserta durante uma semana com a Titica? O que é que preferias? Para responder com sinceridade, Passing. Com sinceridade. No elevador com o pai profeta duas horas. Ou ficar numa ilha deserta com a Titica. Fico com o pai profeta. Porque na ilha deserta eu vou querer ter vontade de fazer amor e ela pode escapar, ou ela. Não quero argumentar muito sobre isso. Tem que acelerar. Não fico com medo, mano. Não fico com medo. As minhas palavras cuido eu. Ainda bem que a polícia trabalha. Se eu cometer, eu vou cumprir. Sim, senhora. Como é que está o coração do Passing, em termos amorosos? Sempre teve bem. Não só amoroso, como humano. E aí, sempre teve bem. Quando há momento para tu exprimir, o que tu sentes, o dom que o Deus te deu, tem que exprimir. Você não vai guardar o que tu sentes. Tu amas, gostas de alguém e vai se esconder. Não é bom. É pecado, mano. É pecado. Para fecharmos já a nossa última confissão, com que artistas jamais trabalharias? Quero nomes. Pretto Xó, Scroquicui. Não, só muita gente. Jamais trabalharias. Ei, não. Ai, ai, desculpa. Quem são? Quem são? Que nunca vais tirar um fit com ela, ou dupla, como é que se chama isso? Pai Profeita, Pocapi, Flor de Raiz, Gatuzo. Estás a meter aqueles que disseste que são fracos. Sim, nunca. Nunca vais cantar com eles. Não é por ser fraco. Não há químicas. Não há químicas. E se é para ter algo em comum, temos que morrer no mesmo dia só. Ei, ok. Muito bem. Passinho que tolouba passou na última confissão. Ha, 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 ha.